Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entrar em sua vida Você é doida, louca, demais, nem fazendo amor você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entrar em sua vida Você é doida, louca, demais, nem fazendo amor você se satisfaz Eu bem que tentei ganhar o seu amor, mas a sua doidice acabou com o meu calor Não aguento mais, você me deixa doidão, desisti de uma vez e ama seu coração Eu bem que tentei ganhar o seu amor, mas a sua doidice acabou com o meu calor Não aguento mais, você me deixa doidão, desisti de uma vez e ama seu coração Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você na minha vida é uma loucura, se tiver passeado, tem jogo de cintura Diz que é dançar, se leva pro bailão, quando volta pra casa é só reclamação Você na minha vida é uma loucura, se tiver passeado, tem jogo de cintura Diz que é dançar, se leva pro bailão, quando volta pra casa é só reclamação Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz O jeito que tá, não tem condição, só existe uma saída, acaba com a relação A sua aparência engana o meu coração, viver com você, eu já tá na solidão O jeito que tá, não tem condição, só existe uma saída, acaba com a relação A sua aparência engana o meu coração, viver com você, eu já tá na solidão Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvidar só entra em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz Você é doida, louca, barriga, quem duvida se vai entrar em sua vida Você é doida, louca demais, vem fazendo amor, você se satisfaz